Hoje o Brasil tem uma tributação bastante complexa sobre o consumo, porque a gente tem cinco tributos que incidem praticamente simultaneamente, o ISS no âmbito municipal, ICMS no âmbito estadual e o IPI no federal. Além disso, tem as duas contribuições do PIS e da COFINS que incidem sobre faturamento e é de competência da União. Isso faz com que a gente tenha uma tributação sobre o consumo bastante ultrapassada. Nós somos o último país do mundo que tributa dessa forma, com essa divisão e com essa complexidade. Isso traz um custo muito grande para o Brasil, sem dúvida, encarece a produção. Um outro defeito do nosso sistema tributário é o fato de tributar na origem e não no destino, onde essas mercadorias, esses produtos e esses serviços são consumidos. Também tem um problema de não cumulatividade, tem um problema de que os créditos que deveriam ser reconhecidos no meio da cadeia não o são. Isso faz com que incida imposto sobre imposto, a famosa incidência em cascata e é muito nocivo para a nossa economia. Sem dúvida, acho que está mais do que na hora de a gente adotar um IVA que unifica toda essa tributação sobre o consumo, é não cumulativo, é mais simples e é utilizado em mais de 60 países ao redor do mundo.